Uma mulher de 26 anos, suspeita de matar seu filho de 6 anos a facadas e depois decapitá-lo, foi formalmente indiciada pela polícia civil em João Pessoa. Segundo a polícia, ela vai responder por homicídio triplamente qualificado contra a criança e também por tentativa de homicídio contra os policiais militares que atenderam a ocorrência. Segundo a delegada Luísa Correia, o inquérito policial foi concluído e encaminhado à justiça na última terça-feira, 1º de outubro. O crime ocorreu em 20 de setembro, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, onde a mulher morava há pouco mais de um mês, em companhia da criança. Após a denúncia, quando os policiais chegaram ao apartamento, a suspeita teria reagido violentamente e tentado atacá-los, sendo contida a tiros. Ela foi atingida por 14 disparos de arma de fogo e permanece internada em estado grave, no Hospital de Emergência e Trauma. De acordo com a Polícia Civil, ela já foi paciente do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, em João Pessoa. A polícia, no entanto, não divulgou os motivos pelos quais a paciente deu entrada no atendimento psiquiátrico. O que se sabe é que a jovem de 26 anos, identificada como Maria Rosália Gonçalves Mendes, estudou em uma escola de Itambé, em Pernambuco, e se mudou para João Pessoa em 2020, conforme publicou nas próprias redes sociais. Na ocasião do crime, a polícia encontrou um gato agonizando em outro cômodo do apartamento, além de vídeo de ritual satânico. Desde que foi hospitalizada, a suspeita não recebeu visita de familiares ou amigos.